Recentemente, informações sobre um novo jogo de futebol começaram a surgir, e até muitas expectativas foram criadas. E o nome desse jogo é UFL, e é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí gente, eu sou o Thiago do Art Gameplay, e agora eu decidi falar sobre um jogo que está dando o que falar ultimamente. O famoso UFL, ou FL em inglês, eu não sei a pronúncia correta. E esse jogo conta com Cristiano Ronaldo como o embaixador, algo que não é pra qualquer um. E esse jogo com certeza promete ser revolucionário. Bom, quando eu assisti o trailer e a gameplay do jogo, eu percebi que ele tem uma grande similaridade com o FIFA, e eu digo isso no aspecto geral. E alguns vídeos aí, de alguns youtubers, muito tem falado que esse jogo provavelmente vai ser melhor do que o FIFA e do que o PES. Algo que eu não acredito muito, embora não seja muito difícil um jogo de futebol ser melhor que o PES. Bom, esse jogo vai lançar gratuitamente pro PS4, pro PS5, também pro Xbox One e pro Xbox Series X. E o lançamento aí vai ser realmente muito interessante. Ainda não tem uma data de lançamento definida pelos produtores do jogo. Eu espero que esse jogo seja bom, que seja revolucionário. E seja também tudo isso que as pessoas aí têm falado nos últimos dias sobre o UFL. Então eu agradeço sinceramente a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Espero que se vocês gostem, comenta aí embaixo o que você acha desse novo jogo UFL. Então tamo junto gente, e até a próxima. E até a próxima.